Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show No céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Eu vou Vergonha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto a som da mata Vou eu Vou eu e um violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão No sertão Não há Seja Não há Não há Ele 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 Obrigado